Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial. Senhoras deputadas, senhores deputados, a presente sessão especial foi convocada... Tem um problema no meu som aqui. A presente sessão especial foi convocada através do requerimento dos senhores deputados, Kennedy Nunes e Sargento Lima, e aprovada pelos demais parlamentares, para ouvir o senhor secretário de Estado da Segurança Pública, Charles Alexandre Vieira, que prestará esclarecimento sobre os critérios de distribuição dos novos policiais e quantos serão destinados para cada município de Santa Catarina. Como é de praxe que no parlamento catarinense, eu passo a palavra para a condução dos trabalhos aos autores. Neste caso, quem irá presidir os trabalhos é o deputado Sargento Lima. O excelente está com a palavra, deputado. Seja bem-vindo, Charles Alexandre Vieira. Muito boa tarde. Obrigado, senhor presidente, demais deputados e deputados. Quero agradecer também a disposição do senhor secretário Charles Alexandre Vieira. Antecipadamente, quero dizer que ontem tive a oportunidade de ir até o comando-geral da Polícia Militar aqui no Estado de Santa Catarina, que foi atendido pelo comandante-geral, o coronel John Neytonetti, para além deste assunto, tratar outros assuntos, mas isso de forma bem específica. Problema esse gerado a partir de uma lista que foi amplamente divulgada em grupos, enfim, e chegou à mão de todos, e que nessa lista de distribuição haveria uma discrepância numérica entre regiões. E, dali por diante, entre conversas com demais deputados e prefeitos de várias cidades, comandantes de região, comandantes de batalhão, comandantes de companhia, que nós tivemos a oportunidade de conversar, ficou suspensa essa dúvida no ar, senhor secretário. Então, seria importante que a gente fizesse isso, até para deixar isso às claras, o esclarecimento. É óbvio que existe um questionamento acerca de saber o que é uma reposição, quais são os desses militares que estão indo para onde, frisando-se bem essa questão de reposição, e o que não é reposição, o que é aquilo que vai a mais para cada cidade. O layout dessa nossa reunião se dará da seguinte forma, o senhor terá 15 minutos para uma exposição, que o senhor já deve saber o motivo do nosso convite, chegou através de ofício. Posteriormente, outro proponente do convite, o deputado Kennedy Nunes, terá o tempo de cinco minutos, e, a partir dali, nós teremos o posicionamento das bancadas, que irão indicar quais os deputados que irão fazer as suas perguntas, caso ainda restem dúvidas após a exposição de motivos de V. Exª. Então, mais uma vez, muito bem-vindo, secretário Charles, e o senhor tem a palavra por 15 minutos. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente Mauro do Nadal, em nome dele cumprimentar todos os excelentíssimos deputados presentes a esta sessão. É uma satisfação estar participando e poder prestar os esclarecimentos necessários relativos às vagas e distribuição do efetivo da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Cabe-se alientar a todos que a Lei 741, de 2019, que criou o Colegiado Superior de Segurança Pública, ela estabelece no seu artigo 43, que, em seu parágrafo único, o artigo 43, cabe à Secretaria de Segurança Pública promover a atuação conjunta, coordenada e sistêmica e integrada da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, do Corpo de Militar de Santa Catarina e do Instituto Geral de Perícias, em articulação com a sociedade. No parágrafo único, fala que ficam preservadas a autonomia e as competências relativas à gestão interna da Polícia Militar de Santa Catarina, da Polícia Civil, do Corpo de Militar de Santa Catarina, do Instituto Geral de Perícias, no tocante a finanças, contabilidade, às pessoas e ao apoio operacional. Quero aqui dar ênfase que o Colegiado Superior de Segurança Pública, nós não temos a figura de um secretário de Segurança Pública no Estado de Santa Catarina, e sim um presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública, ao qual, no ano 2019, em seu primeiro ano, o Comandante-Geral da Polícia Militar, à época o Coronel Araújo Gomes, era o presidente do colegiado. No segundo ano, o delegado-geral da Polícia Civil, o delegado Paulo Queires, foi o presidente do colegiado. Nesse terceiro ano, cabe ao Comandante-Geral da Polícia Militar, do Corpo de Militar, ser o presidente do colegiado. No último ano, ao diretor-geral do IGP, do Instituto Geral de Perícias. Nesse formato, quero aqui salientar também, nós nos reunimos, todas as segundas-feiras, aqui na Secretaria de Segurança Pública, onde observamos todos os índices da segurança pública em todos os tipos de crimes no Estado e observamos, conversamos, debatemos sobre os índices, sobre o que pode ser melhorado, os índices melhorarem ainda mais aqui em todo o Estado. É um modelo único em todo o Brasil, um modelo onde os próprios dirigentes da segurança pública do Estado é quem dirigem a Secretaria, é quem preside o colegiado, e é quem toma as decisões colegiadas para trazer mais segurança para Santa Catarina. Cabe salientar que, perante a esses esclarecimentos solicitados pelos nobres deputados, nós remetemos um expediente para a Polícia Militar e solicitamos que a Polícia Militar, que é a gestora do pessoal, do seu pessoal, pudesse nos informar quais os critérios que a Polícia Militar utilizou para fazer essa distribuição. Então, passo aqui agora, senhores deputados, a ler o documento recebido da Polícia Militar e que esclarece esse pedido dos senhores com relação à distribuição dos 500 soldados que se formaram na última escola de soldados da Polícia Militar. Abre aspas. As movimentações dos soldados atenderão ou atendem aos estudos técnicos de distribuição de efetivo, os quais levam em consideração, dentre outros aspectos, critérios como indicadores populacionais, que é a média Policial Militar por habitante das cidades catarinenses, estatísticas de ocorrências e índices relativos à passagem de policiais militares para inatividade, reserva remunerada ou reformados, ou seja, critérios técnicos de gestão de pessoal com foco na reposição e equilíbrio do efetivo em todo o Estado catarinense. O critério população vezes policiais militares é um indicador onde é analisada a relação entre a população da localidade com o efetivo existente. Especificamente, traçamos o quantitativo de efetivo razoável e identificamos algumas incongruências e procuramos corrigir na distribuição. O outro indicador, ocorrência vezes policiais militares, indicador onde é analisada a relação entre a quantidade de ocorrências anuais com o efetivo existente. Especificamente, o coeficiente encontrado traz uma ligação direta entre a população de um município e os índices de ocorrências, ou seja, um município com uma população maior tem mais ocorrências que um município com uma população menor. naturalmente em razão de diversos fatores com os problemas sociais conhecidos por todos nós. Ao analisarmos de forma pura os critérios acima expostos, sem observarmos a relação existente entre eles, podemos incorrer em erros dificilmente remediados a curto prazo, devendo o setor responsável pela gestão de pessoal da instituição fazendo um estudo criterioso antes da tomada de decisão. Importante mencionar que antes de vincularmos o direcionamento desses novos soldados para esses municípios, três meses antes, abrimos a possibilidade de movimentação dos policiais militares mais antigos, que já estão em determinado município por mais tempo e desejam mudar de local de trabalho e manifestar opções de novos locais para trabalharem. Essas transferências são feitas antes mesmo das movimentações das novas escolas em formação, privilegiando os anseios de policiais que estão há anos esperando uma oportunidade de serem movimentados. A possibilidade de movimentação pela janela aqui, entre aspas, apresentada no parágrafo anterior, interfere diretamente com as ofertas de vagas, uma vez que ela pode ser preenchida anteriormente com um policial militar mais antigo que solicitou, conforme mencionado, deixando de existir a vaga no município de destino e abrindo vaga no município de origem daquele policial que foi transferido. Importante mencionar que todos os 295 municípios receberão policiais militares, ação de incremento de efetivo inovadora, visando favorecer também os menores municípios, muitas vezes esquecidos em gestões anteriores. Ressalta-se que outros 500 candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital de seleção pública, número 42, comando geral de 2019, foram convocados e ingressaram no curso de formação de soldados no Centro de Ensino da Polícia Militar em 15 de fevereiro de 2021, como previsão de formatura para dezembro de 2021. Tal efetivo após formado reforçará de igual forma o efetivo de policiais militares em todas as regiões do nosso Estado. Esse foi o documento que o comando da Polícia Militar me enviou informando como foram feitas as transferências, como vão ser feitas as transferências dos 500 policiais militares que se formaram. Em anexo também me mandaram, me encaminharam uma distribuição desses 500 policiais por região policial militar, onde a primeira região policial militar é a região de Florianópolis de Grande Florianópolis, receberá 39 policiais militares. A segunda região, que é Lages e municípios ao redor, 55 policiais militares. A terceira região policial militar, que é Balneário Camboriú, Itajaí, e região, 79 policiais militares. A quarta região, no bem de Chapecó e os municípios ao redor, 61 policiais militares. A quinta região, Joinville e região, receberá 26 policiais militares. A sexta região, Criciúma e arredores, 36 policiais militares. A séptima região, que é Blumenau, 60 policiais militares para toda a região, é claro. A oitava região, que é Tubarão e região, 29 policiais militares. A nona região, que é São Miguel do Oeste e região, 37 policiais militares. A décima região, Joaçaba e região, 37 policiais militares. A décima primeira região, São José e região, 28 policiais militares. E a décima segunda região, policial militar, Jaraguá do Sul, 13 policiais militares, totalizando os 500 policiais militares que se formaram. Então, senhores, vossas excelências, nós aqui repassamos o expediente que a Polícia Militar nos encaminhou com relação às transferências dos 500 policiais militares que se formaram. Cabe salientar que a gestão de pessoal relativa à Polícia Militar, conforme o artigo 43 da Lei 741, de 2019, cabe à Polícia Militar Então, neste formato de Colegiado Superior de Segurança Pública, tanto a Polícia, como o Bombeiro, como o IGP, como a Polícia Civil, os seus gestores são os responsáveis pela quantidade de vagas em cada município e pela transferência desses policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, Instituto Geral de Perícia. Quero aqui também trazer a informação que nesses três anos de governo nós tivemos a inclusão na Polícia Militar no ano de 2019 de 584 agentes temporários, em 2020, 80 cadetes e 526 soldados, em 2021, 547 soldados que vão se formar em dezembro de 2021. totalizando na Polícia Militar 1.737 policiais militares. No Corpo de Bombeiros Militar, no ano de 2019, 164 praças e no ano de 2020, 95 praças, totalizando 259 bombeiros militares. Na Polícia Civil, no ano de 2019, 45 agentes, 35 delegados e 41 escrivães. No ano de 2020, um agente e um delegado. No ano de 2021, 98 agentes e 79 escrivães, totalizando 300 policiais civis. E no Instituto Geral de Perícias, no ano de 2019, 57 peritos criminais, 7 peritos criminais bioquímicos, 30 peritos peritos médico-legistas, 1 perito odontologista e 2 técnicos periciais. Em 2020, 1 perito criminal, 2 peritos médico-legistas, 1 auxiliar criminalista, totalizando 99 funcionários do IGP. No total geral, foram incluídos 2.395 novos integrantes nas forças da segurança pública. Então, senhores, esses são dados que trago para que os senhores possam ter ciência daquilo que foi feito na segurança pública nesses dois anos e três meses, praticamente, do novo governo, desse governo, e que possa servir de subsídio para fazer outros esclarecimentos dos novos deputados. Obrigado, secretário. Agora, seguindo o nosso cronograma de trabalho aqui, fará uso da palavra por cinco minutos o deputado Kennedy Nunes. e a todos. Boa tarde, secretário. Na verdade, deputado Lima, nós queríamos a presença do comandante da Polícia Militar para que pudesse estar aqui respondendo, mas como o regimento só permite a convocação de secretários, cabe ao comandante do bombeiro, que agora é o que responde pela Secretaria, o colegiado de Secretaria de Segurança Pública. Na minha opinião, mais um erro desse governo de fazer essas questões exclusivamente, porque a gente chega num momento como esse, a gente, deputada Marlene, a gente não tem. Com todo o respeito, coronel Charles, muito obrigado por ter atendido a convocação para estar aqui. e não vou fazer nenhuma pergunta relacionada à Polícia Militar, porque nós tivemos aqui a leitura da resposta e, pelo visto, qualquer pergunta um pouco mais aprofundada, V. Exª, por não ser da Polícia Militar, e sim ser do bombeiro, não vai ter condições de responder. Para mim, fica prejudicado, presidente. Eu, no mínimo, achava que seria de boa índole do comandante da PM estar junto com o comando, com o secretário, porque, na verdade, ele poderia responder a essas coisas ali. Eu nunca vi, nunca vi na história, estou aqui há 14 anos, nunca vi na história um secretário que é convocado para vir ao plenário e que traz uma carta para ler de uma outra pessoa, não se tem, isso vai ficar registrado aqui na Casa, mas não tem nenhuma pergunta, até por conta que já fiz com relação à distribuição, mas eu queria perguntar algo relacionado à sua área, Coronel Charles, com relação a muitas reclamações que estamos tendo com relação à escala dos bombeiros, se o senhor pudesse explicar um pouco nós, eu acho que isso o senhor pode explicar porque é da sua alçada, então, já que eu quero aproveitar a sua presença aqui e perguntar um pouquinho sobre a escala dos bombeiros, já que fico prejudicado em relação à polícia militar. Boa tarde, deputado, com certeza, esse assunto da escala de serviço é um assunto que a gente já vem conversando durante os dois anos, praticamente, que estou à frente do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, nós fizemos um estudo através do nosso Estado Maior no ano passado, esse estudo que nós fizemos ou fizemos para poder aplicar a partir do momento que nós tivermos o efetivo suficiente uma nova escala quando os bombeiros militares cumprirão uma jornada conforme a legislação de 200 horas mensais. mensais. Esse estudo foi feito, nós estamos com uma escola formada que foi distribuída agora, tem mais uma escola que se forma em final de abril, ela se formaria somente em maio, nós adiantamos a formação dessa escola para a final de abril e quero aqui assumir o compromisso que em maio nós mudaremos todas as escalas do Corpo de Bombeiros para a escala 24 horas de trabalho com 72 horas de folga, que é a escala solicitada por todos os nossos bombeiros militares. Quero aqui dizer que isso foi um trabalho árduo do nosso Estado Maior, fez um estudo, toda a distribuição do efetivo agora dessa escola foi pautada no cumprimento dessa demanda, ou seja, os municípios que vão receber soldados do Corpo de Bombeiros são aqueles municípios que precisam de bombeiros militares para poder implementar essa escala. Hoje nós já estamos funcionando em fase de teste dessa escala em quatro batalhões, o batalhão aqui de São José e região, no batalhão de Lages, no batalhão de Chapecó e se eu não me engano no batalhão de Joaçaba, de Florianópolis, quer dizer, de Florianópolis. Então, esses batalhões já estão aplicando essa escala e todos os outros batalhões, a partir de maio, aplicarão também essa escala, fazendo aqui cumprir aquilo que eu conversei, que nós planejamos, que estava no nosso planejamento como comandante-geral do Corpo de Bombeiros, para atender uma necessidade da nossa tropa. Quero aqui dizer que nós, como gestores, deputado, nós trabalhamos sempre buscando atender as necessidades para que a nossa tropa possa prestar um serviço de excelência como vem prestando. sempre que nós trabalhamos é na busca de recursos, de materiais, de equipamentos, de reposição salarial, de busca por mais efetivo, para que a gente possa cada vez mais atender melhor a sociedade catarinense. Essa é a nossa missão como gestores. Os senhores, os demais deputados, podem ter a certeza que este comandante, e eu falo este comandante porque eu estou comandante, isto aqui é passageiro, mas no momento que eu estiver como comandante, vou sempre buscar melhorias para que nós possamos cada vez mais prestar um serviço melhor a toda a sociedade catarinense. Não sei se satisfiz a sua resposta, a sua pergunta. Perfeito. Com relação à escala, então, a partir de maio, a escala voltará a ser 24 por 72 horas, é isso, não é? Não é voltará, deputado, ela nunca foi, mas ela vai passar a ser. Perfeito. Vai passar a ser. Obrigado. Sobre isso, sim. Quanto à sua indagação também com relação à Comandante-Geral da Polícia Militar, não tem problema, se for necessário, eu posso conversar com a Comandante-Geral da Polícia Militar e ele pode, sim, me acompanhar para responder, se for necessário, essas questões que o senhor tão bem pontuou. Eu acredito que seria de bom grado se ele estivesse vindo nessa reunião, até para não... eu estou me sentindo aqui, líder do governo, que nós colocamos o Coronel Charles como um garoto de recado, com todo o respeito, mas alguém que vai levar o recado. Ele trouxe uma carta do Comandante-Geral e qualquer pergunta que a gente possa fazer agora, um pouco mais específica, ele não vai poder responder, até porque não é a área dele. Então, portanto, fica bastante prejudicado. Mas, mais uma vez, muito obrigado, Coronel Charles, por receber e atender a nossa convocação. Nada contra o senhor. Se há um erro ou se há algum problema, foi nessa forma que o governador Carlos Moisés fez de que não tem alguém que responda. E o nosso regimento interno só permite convocar o secretário, por isso que a gente acabou fazendo a convocação por parte dessa forma. Mas, eu, com relação à distribuição dos policiais, ainda fica uma dúvida sobre os critérios. Eu queria falar um pouquinho sobre aquele software que a Polícia Militar tem para saber um pouco mais. Porque esse negócio de que nós estamos repondo onde saiu, aí fica complicado. Você vê que determinadas regiões foram extremamente bem-sucedidas e outras não. Fica bastante complicado. Mas, isso, pelo menos, para mim, não foi o suficiente. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, coronel Charles. Nada contra o senhor. Não sei se eu posso falar mais alguma coisa. Pode. Sim, nós vamos seguir a ordem aqui, secretário, só respondendo ali ao deputado Kennedy por questões regimentais. Sim, isso que fique bem claro. que a gente pode fazer esse convite somente aos secretários. Tendo em vista isso, ontem fui conversar com o coronel Dionei no comando-geral, ele se colocou à disposição para vir aqui. Porque não foi feito o convite. O convite tem que ser estendido, isso é uma questão de justiça. Uma vez que é feito o convite, ele virá. Então, de antemão aqui, já digo que farei o convite para que ele venha, para que se possa realmente dissipar essas dúvidas. E eu vou quebrar o protocolo, eu teria agora cinco minutos para falar, eu vou passar as bancadas dos partidos e vou utilizar ali o último tempo, o meu tempo de cinco minutos no final, até porque eu tenho questões que são, que aí eu acredito sim que o secretário de Segurança Pública possa responder. Então, nós vamos seguir a ordem das bancadas e consulto a bancada do MDB, deputado Valdir Cobalquini, quem será que vai fazer o questionamento ao secretário ali da bancada do MDB? Eu posso fazer? Não nesse momento, um pouco mais à frente, pode ser? Sim, senhor. Próximo para próximo ali do PSL, deputado Mocelin, o senhor tem a oportunidade agora de três minutos para fazer a pergunta de Vossa Excelência. Obrigado, senhor sargento Lima. Também quero agradecer aí o coronel Charles Vieira, presidente do colegiado e também parabenizar a Segurança Pública de Santa Catarina pelos índices de redução de criminalidade que temos no Estado. Eu peguei aqui alguns dados só para ter uma ideia este ano em relação ao ano passado, nós já tivemos 60% de redução de lesões corporais seguidas de morte, tivemos 30% de redução de roubos em Santa Catarina, que dá de 2.200 para 1.500, redução de furtos de 20.000 para 13.000, de 32% de redução, 50% de redução de latrocínios, 20,8% na redução de homicídios, de 144% para 114%, e 33% de redução de feminicídio, e, de uma forma geral, a gente percebe que a segurança pública em Santa Catarina está apresentando excelentes resultados. Então, até eu vejo esse modelo que temos hoje, ele acredita que está dando certo, porque, quando eu estive como comandante-geral, eu também não tinha aquele modelo que era anteriormente, para mim, como comandante-geral do bombeiro, não me era satisfatório, que tinha muitos entraves, era mais burocrático do que resolução de problemas. Mas o coronel Vieira, eu vou me deixar, eu tirei alguns questionamentos, mas como ele é direcionado para a polícia militar mesmo, saber o número de habitantes por policial em cada região, para saber se está sendo justo, eu acredito que fica prejudicado para o coronel Charles, eu vou deixar para fazer posteriormente se o coronel de UNEIC, o comandante-geral da Polícia Militar Vieira. Mais uma vez, quero parabenizar o coronel Charles e toda a equipe da SSP pelos excelentes resultados apresentados na redução de criminalidade e na segurança pública. Obrigado. Nós temos aqui ainda por inscrição o deputado Berlanda e, na sequência, a deputada Luciane Carminati. E depois eu, senhor presidente. A deputada Zé Milton Schaefer, deputada Maurício, deputada Paulinha e deputada Marlene Fengler. É comigo? Sim, senhor. Vossa Excelência com a palavra até três minutos. Ok. Eu quero cumprimentar o coronel secretário da Segurança e quero fazer uma colocação. Eu resido na cidade de Curitibanos. Nós temos ali pequenos municípios como Ponte Alta do Norte, Ponte Alta do Sul, município de Freiro Rogério, município de Santa Cecília, de Brunópolis, que tem uma média de três policiais nesses pequenos municípios. E, quando se tem três, sempre tem o de férias, tem a folga do policial num dia ou no outro. Então, na verdade, nós temos um policial nessas cidades somente trabalhando durante o dia. Mas isso não é uma grande preocupação minha. O que me preocupa, coronel, é com o município de São Cristóvão do Sul. Eu estava com a prefeita no dia de ontem e o Balquini conhece bem o município também. A prefeita me levou conhecimento dizendo que são quatro homens que temos lá e foi solicitado agora nessa nova leva mais um policial. Mas dos quatro, realmente, só tem um trabalhando durante o dia, que é aquela escala, é férias, enfim, todo aquele revezamento necessário. Ocorre, coronel Charles, que em São Cristóvão do Sul nós temos um presídio com 1.800 homens presos. Então, nós temos um policial, na verdade, cuidando do município que tem 1.800 detentos. Eu sei que tem a segurança, temos agentes prisionais, temos lá toda a segurança do presídio. mas 5 mil habitantes no município e a insegurança é muito grande. Então, eu peço aqui que seja analisada a questão de São Cristóvão do Sul e os pequenos municípios, tanto na questão de viaturas, veículos, bem como também o número de homens. Esse é o pedido que eu quero deixar neste momento ao secretário e a grande preocupação que eu tenho com o município de São Cristóvão. Ele realmente preocupa a todas as nossas autoridades. Seria isso. Muito obrigado, deputado Berlanda. Com a palavra por três minutos, deputada Luciane Carminati. Eu quero cumprimentar o comandante, secretário, melhor dizendo. Quero refazer dois registros aqui. Primeiro que o governo adotou um novo formato de nomeação dos secretários e essa é uma prerrogativa do governo, como ele compõe as suas estruturas e cabe a nós também avaliarmos se isso dá resultado ou não. Mas eu também concordo que eu me sinto um pouco prejudicada nesse debate, porque eu, inclusive, no dia em que o deputado Lima e o Kennedy fizeram uma fala em relação ao número de policiais por região, eu fiz uma fala em relação ao Oeste, obviamente, cada um pensa mais a sua região, deputado Berlanda. E quando eu ouço que a quarta região vai receber 61 policiais, bom, isso pode ser muito, pode ser pouco, pode ser nada. Por que eu digo isso? Porque eu precisaria ter num quadro mais transparente quantos tem hoje, certo? Cruzando com o número de ocorrências, cruzando com a população e o número de policiais que vão entrar na reserva este ano. Para que aí sim eu possa ter os elementos o suficiente para dizer, bom, 61 é razoável. E ainda, deputado Kennedy, eu faria uma comparação com as outras regiões. E eu não vou pedir que o senhor faça isso, porque eu acho que é deselegante e não é de sua responsabilidade. com todo o respeito que eu tenho ao seu trabalho e não tenho nada a reclamar a fazer óbice em relação a isso. Mas eu acho que tem duas questões aqui que a gente precisa colocar, colegas deputados. É a segunda convocação que a gente faz em plenário que nós estamos prejudicados. A primeira foi com relação ao SAMU, que nós só podíamos convocar o secretário. O secretário falou, a empresa que responde não estava presente para a gente fazer, deputado Zé Milton, o contraponto. Agora, nós não podemos ter o secretário. Então, eu chego à seguinte conclusão. Esses temas a gente precisa levar para a comissão. Nós vamos ter que levar para a comissão de mérito e aí sim, na comissão de mérito, nós tratarmos do conjunto do problema, porque eu continuo tendo dificuldade de avaliar quando eu der entrevistas em Chapecó se eu comemoro 61 ou se eu lamento, delegado deputado Maurício. Eu não sei o que dizer, porque, de fato, não me dá todas as informações suficientes. Então, quero agradecer a sua presença mais uma vez, de forma gentil aqui, mas eu quero dizer que esse é o nosso limite e o parlamento tem a tarefa de fiscalizar, mas a gente precisa ter as informações para fiscalizar e fazer... A senhora tem mais 30 segundos. Ok, obrigada. Para a gente poder fazer um debate sério sem cometer injustiça, porque eu não quero fazer uma fala aqui na linha de que a nossa região está prejudicada se os números provarem que não está. Eu quero ser justa na minha intervenção, muito justa e coerente. Então, eu quero fazer esse registro aqui, me cabe fazer, mas eu já anuncio que nós devemos fazer esse pedido, Sargento Lima, para a Comissão de Segurança Pública e esclarecer com todos os números que eu falei. Obrigada. Deputado José Milton Schaefer, por um tempo de até três minutos. Obrigado, deputado Sargento Lima, deputado Kennedy, proponentes dessa audiência, cumprimentar ao secretário, ao presidente do colegiado, Charles Vieira, eu comungo também do pensamento da deputada Luciana e desse novo modelo que foi colocado pelo governo de gestão do colegiado de segurança pública que tem sido exitoso, pelo menos até aqui, esse rodízio, troca de ideias, uma administração em conjunto, tem trazido bons resultados para Santa Catarina. Isso é uma questão a ser avaliada e considerada. Então, já que estamos nesse momento, gostaria de fazer essa minha avaliação particular desse novo formato de gestão da segurança pública. Os números, eles comprovam isso. Diz que o secretário, a maneira de apresentar os dados, isso não é relevante, teve o secretário Gruba, esteve aqui no governo anterior, também apresentou em tela, na última reunião o secretário da Saúde trouxe aqui gráficos em tela também e hoje o secretário Charles Vieira discorreu sobre os critérios, o número de policiais em cada região, a gente viu que nos municípios de médio porte do Estado, nos comandos, o número oscilou na casa dos 30 policiais de um para outro e os critérios também com relação ao número de ocorrência. Mas o que vale, que tem que ser avaliado, que é correto, é a questão do número de efetivo relacionado também com os índices de criminalidade, de ocorrência, de criminalidade em cada região. Por isso, secretário, presidente do colegiado, a minha pergunta aqui é, devido à preocupação dos deputados, que é pertinente, com o número atual de efetivo em Joinville e região, o que o senhor poderia nos dizer da criminalidade hoje nesta região, até para a gente avaliar uma região do Estado, já que a preocupação é com relação a isso, eu gostaria que o senhor pudesse escorrer para nós sobre os índices de criminalidade nos últimos anos, atualmente, na região de Joinville, já que nós, talvez, o senhor não tenha de todo o Estado, para que a gente possa ter um comparativo do real trabalho da Secretaria de Segurança, da Polícia Militar e de outros órgãos da Segurança Pública. Então, eu quero lhe cumprimentar pelo trabalho que vem desenvolvendo, deixar esta pergunta aqui e, obviamente, sugerir também que as convocações, os convites sejam feitos nas comissões de mérito, porque lá o debate vai ser, talvez, mais produtivo. Se o secretário não puder atender o convite, daí se convoca, que eu acho que esse seria o caminho correto, pelo menos foi nas outras legislaturas. Muito obrigado, deputado José Milton. Senhor secretário, o senhor responderá as perguntas do deputado Berlanda, deputado Luciane Carbinati e deputado Zé Milton Schaefer. Para isso, o senhor tem o tempo de cinco minutos. Bom, senhores, iniciando pelo deputado Berlanda, eu anotei essa demanda lá dos municípios de Curitibanos e região, ali em São Gustavo no Sul, Ponte Alto do Norte, Ponte Alto do Sul. Deputado, eu fui aspirante em Curitibanos em 1994, então, eu trabalhei lá em Curitibanos, lá no Corpo de Bombeiros, é um prazer tratar com o senhor. eu vou passar, na verdade, uma resposta eu posso já dar, o senhor tem a certeza, conforme eu li ali no expediente recebido da Polícia Militar, mas conversei também com o comandante-geral há algum tempo atrás, semana passada, na segunda-feira, inclusive na reunião do colegiado, cada município vai receber pelo menos um policial militar. então o senhor tem a certeza que pelo menos esses municípios, se tem três policiais, se tem quatro policiais, vai aumentar um policial militar em cada município desse que o senhor falou, São Gustavo do Sul, Ponte Alto do Norte, Ponte Alto do Sul, que o senhor citou. Então, pelo menos o incremento de um policial militar vai ter. Com relação a essa demanda de São Gustavo do Sul, é claro, o senhor muito bem pontuou que o presídio lá de São Gustavo cabe à Polícia Penal fazer a segurança, mas com certeza vou repassar para o comandante-geral para ele ver a necessidade de incrementar ainda mais o policiamento no local, tendo em vista essa situação existente lá em São Gustavo do Sul. Não sei se respondi. Com relação ao deputado Luciano Caminati, é um prazer falar com a senhora também, quero aqui também dizer para a senhora que existem alguns, todos esses índices ali que a gente falou, da população, das ocorrências relacionadas aos policiais militares para a distribuição, a Polícia Militar tem uma planilha com todos esses índices e para cada município do Estado. É claro que são índices importantes, mas que tem que ficar guardados internamente também, é claro que todos os senhores com certeza, tenham certeza absoluta, se procurarem o comandante-geral para o comandante-geral para o comandante-geral ou se ele for aí ele vai poder levar essa informação, mas o deputado Lima que foi praça, que hoje é praça da reserva remunerada, foi praça nossa, sabe disso, alguns índices, algumas coisas já não podem passar também, entregar o ouro para o bandido, vamos dizer assim, nós temos algumas situações que precisam mais policiais em municípios, outros precisam menos, esse equilíbrio é o que se busca com essa distribuição e se nós tornarmos isso público totalmente, também o bandido vai ter conhecimento de onde ele tem menos policiamento, de onde ele pode cometer o crime, né? Então, é importante também nós termos resguardado esses índices e resguardado esses números, né? pra também não dar o ouro para o bandido, né? Mas a senhora pode ter a certeza que a senhora pedir, convidar, né? O comandante de Onei, ele vai estar à disposição e com certeza a senhora vai poder ter esses índices e poder comparar o Estado inteiro. Os senhores podem ter a certeza que o modelo do Colegiado de Segurança Pública é um modelo inovador, é um modelo onde não existe entre as forças de Segurança um protagonista, muito pelo contrário, todos nós conversamos, avaliamos os índices, buscamos melhorias pra poder levar um melhor serviço, um melhor atendimento a toda a sociedade. E tenho a certeza que se a senhora conversar com o Conselho de Onei, se a senhora convidá-lo, ou a senhora comparecer ao CEMITAR e ir lá visitá-lo, com certeza o comando-geral do CEMITAR vai poder repassar e a senhora vai ter a certeza que nós estamos trabalhando de uma forma técnica e atender a toda a sociedade. com relação ao deputado Zé Milton, é um prazer falar com o senhor também, quero aqui dizer que é verdade, é muito justo o que o senhor falou, é nós aqui, os índices da segurança pública, para os senhores terem uma ideia, eles são os melhores de toda, de toda a nossa, tem uma palavra que o Davi, que é um técnico nosso que usa, para dizer que nós temos os melhores índices da segurança pública em toda a série histórica aqui em Santa Catarina. Os senhores podem me dizer, não, mas comandante, esses anos agora nós estamos relacionados à pandemia, a pandemia diminuiu um pouco a circulação das pessoas, mas eu falo para os senhores e para as senhoras que esse índice vem caindo desde 2019, em 2019 nós não estávamos numa pandemia, em 2019 esse índice já foi, já caiu bastante, em 2020 caiu ainda mais, nesses três primeiros meses, 2021, estão caindo ainda mais. Tem que dar mais dois minutos. E é claro, quando estamos vivenciando essa pandemia, nós também temos a situação que nós, as forças policiais estão concentradas nesse momento, além do combate à criminalidade, a fiscalização das medidas previstas no decreto do governo estadual, nos decretos municipais, buscando coibir a aglomeração, fazer com que as pessoas transmitam o mínimo possível o vírus do governo. Secretário, o senhor tem mais um minuto. E o senhor tem que ligar o microfone. O senhor tem mais um minuto para a conclusão. Tá bom, eu liguei novamente. Obrigado. Então, com relação, deputado, só para o senhor perguntar da região de Joinville, se não me engano ali, Joinville, para ter uma ideia, nós temos uma queda de 22% no número de homicídios nesses três primeiros meses. Nós temos uma queda de 30% dos roubos em Chapecó, deputado Luciano, nós temos uma queda de 25% dos homicídios. Em São Francisco do Sul, deputado Lima, nós temos uma queda de 19% dos homicídios. Então, senhores, isso é prova que o modelo de colegiado, ele funciona sim. Ele funciona, os números estão aí para comprovar e quanto aos resultados, eu acho que não tem que contestar, né? Os resultados estão aí para ser provado, né? que o modelo está funcionando e que a gente está tendo sucesso na gestão da segurança pública da forma como nós estamos fazendo. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de pedir a gentileza de V. Exª, os colegas, se houver a compreensão, de antecipar a minha inscrição, haja vista que eu tenho uma outra reunião virtual e eu não queria deixar de dar minha contribuição, se for... Eu só tenho o deputado Maurício Cudilac antes da senhora, se ele trocar com a senhora ali, está no clube. Deputada Paulinha, V. Exª, com a palavra por três minutos. Obrigada, presidente, obrigada, deputado Maurício, pela gentileza. Bom, primeiramente, muito boa tarde a todas e todos aos meus colegas e eu quero, por primeiro, saudar aqui o meu querido amigo, coronel Charles Vieira, que tem feito um belíssimo trabalho à frente do Corpo de Bombeiros e, antes de tudo, eu quero estender as minhas congratulações pela, finalmente, pela resolução desse problema tão ardido que era para os nossos bombeiros, para os nossos praças, para os mais humildes dessa situação da escala. Fogo em saber que a gente vai ter uma solução indefinitiva para isso. Assim, quero, de fato, corroborar com algumas falas aqui que foram feitas, dizer que eu também estou de acordo com a deputada Luciane. Talvez o método para questões que envolvam terceiros, de fato, sejam melhor esclarecidos por meio das reuniões nas comissões de mérito. E, de todo modo, eu, claro, gostaria de pedir ao coronel Charles que nos enviasse depois a tabela com a distribuição. Eu, no momento em que foi feita a primeira crítica, eu também procurei o coronel Dionei que me recebeu gentilmente e me apresentou essas circunstâncias, me explicou que o número distributivo da tabela dos novos policiais, ele se somaria a uma outra tabela que reuniria, então, a distribuição de policiais pela troca de localidades, pela condição de deslocamento interno que havia sido primeiro promovida. Mas, enfim, eu penso também que, quando há dúvidas, elas precisam ser aclaradas para a sociedade. Agradeço a disposição, mais uma vez, do coronel Charles e fico feliz com a notícia de que nos traz aqui o nosso presidente dessa reunião, colega Sargento Lima, em que nos afirma que o coronel John Ney igualmente está disposto a vir aqui e nos tirar as dúvidas finais dessa distribuição que foi promovida pela Polícia Militar. Eu termino, meus colegas, dizendo que também entendo que o que importa para a gente, se o secretário é nomeado do jeito A, do jeito B, do jeito C, o estilo de gestão, eu nem faço questão de avaliar. Mas os resultados que se oferta para a população, sim. E eu também me sinto satisfeita com os números que Santa Catarina tem colhido em que pese tenhamos ainda muito a avançar, especialmente no que concerne a violência contra a mulher. Mais uma vez, parabéns ao Sargento Lima, aos colegas e muito obrigada ao coronel Charles. Muito obrigado, deputada Paulinha. Deputado Maurício Scudilac, Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, Sr. Presidenta da sessão. Queria saudar o coronel Charles, coordenador da Segurança Pública, parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho que vem desenvolvendo, parabenizar o governador pela mudança de sistema no comando da Segurança Pública, que foi uma mudança muito acertada. Hoje, um ano, é o comandante da Polícia Militar, que já foi, comandante, o delegado-geral da Polícia Civil, comandante do Bombeiro e, o ano que vem, o diretor do IGP. Pessoas que interagem na atividade de segurança pública. Antigamente, nós vínhamos um corpo estranho à segurança vir para comandar uma estrutura com N cargos lá, tinha área de inteligência, segurança, assessorias e uma pessoa que não conhecia. Podia ser até um jurista, alguém com conhecimento técnico em alguma área, mas não conhecia o funcionamento da Segurança Pública como é. Então, foi uma posição acertada do governador com referência à Segurança Pública do Estado. Nós sabemos que nós estamos com queda nos índices de criminalidade, claro que temos que considerar a pandemia que atinge todo o Estado e isso também ajuda um pouco na queda, mas a eficiência, o trabalho dos profissionais da segurança tem que ser considerado e respeitado. nós tivemos ao longo da história das polícias militares e civis, governos, deputado Cobalquim, deputado Zé Milton, que não colocaram um policial em quatro anos. Então, nós temos uma defasagem nos efetivos da polícia civil e da polícia militar que são históricos, governo que não colocou um policial em quatro anos. então, agora nós sabemos que tem que repor, tem que fazer mais concursos, chamamento de aprovados que estão pendendo e acho até que nessa divisão, pelo que eu conheço o Estado e conheço todos os municípios do Estado, o comando-geral da polícia militar, junto aí com o nosso presidente do colegiado da segurança pública, fizeram uma divisão de forma justa. Claro que municípios queriam mais, nós tivemos reunião com o Balneário Camboriú, ali veio o batalhão de Balneário 75, só que é um batalhão que pega Balneário e Itajaí, então pega duas cidades grandes e toda a região ainda. Vossa Excelência, tem mais dois minutos. Obrigado. Então, nós temos que considerar que a gestão da segurança pública nesse modelo é melhor, todas as categorias aprovam, está funcionando e, claro, tem aquelas dificuldades, como a gente falou, da questão de efetivo, mas que já é histórico isso aí. Então, se fizer o levantamento de governos anteriores, a gente vai ver que tem pouco a reclamar agora. Claro que nós queremos, mas no ano que nós temos essas dificuldades, estamos com os salários no limite prudencial, tudo isso coloca em dificuldade, inclusive, a contratação de novos profissionais. e fico feliz aí pela resposta do presidente do colegiado, porque até agora uma vereadora do município de Salto Veloso me perguntando se Salto Veloso iria receber pelo menos um policial. E essa técnica que foi adotada, coronel Mocelin, de receber cada município no mínimo um policial, nunca aconteceu isso. não tenho lembrança, deputada Marlene, que em algum governo tenha acontecido, de no mínimo um por município. Claro, nós temos municípios maiores que precisam de um maior número de efetivo, mas não dá para atender todo mundo. Acho que dentro do possível foi feito o razoável, foi feito o ideal para atender a maioria dos nossos municípios do Estado. Então, sou favorável a esse sistema, tenho 40 anos aí de vida na segurança pública e a melhor forma ainda é essa, do que um corpo estranho vir comandar a segurança, que os comandantes que nós temos façam o comando da segurança pública. Obrigado, presidente. Deputada Marlene Fengler, a senhora tem três minutos para fazer uso da palavra. Boa tarde, presidente Sargento Lima, presidente dessa reunião, boa tarde demais colegas, boa tarde ao coronel Charles, que nesse ato representa aqui a Secretaria de Estado de Segurança. E eu queria também parabenizar, antes de tudo, parabenizar a polícia militar e a polícia civil de Santa Catarina, os bombeiros também militares de Santa Catarina, que eu acho que o trabalho que eles fazem aqui em Santa Catarina sem dúvida nenhuma é exemplar, senão nós aqui em Santa Catarina não estaríamos numa condição diferenciada de segurança, de qualidade de vida. Mas, claro, que a gente sempre quer que melhore. E a gente sabe também que muitos policiais, primeiro, aquilo que o deputado Maurício falou, há uma defasagem muito grande de policiais nos municípios, muito tempo não se contratou policiais, então, realmente, é difícil recuperar, é difícil você conseguir levar os municípios o efetivo que eles efetivamente necessitam. Mas o que eu... Eu havia feito uma solicitação com relação ao Oeste, claro, mas já foi explicado aqui também, mas principalmente com relação a São José, que São José aqui, eu não sei quais são os indicadores, foram falados alguns aqui por parte do coronel Charles, mas eu acho que a gente ter, pelo menos nós, parlamentares, termos acesso aos critérios que foram utilizados para definir essa distribuição seria muito importante, porque as demandas chegam a nós. E, por exemplo, São José, se a gente for ver o indicador de população, policial por população, São José tem um por 1.250 habitantes, Palhoça tem um por 800, e Biguassu tem um por 500. Então, eu não consigo, aí a gente não consegue entender qual é o critério. Então, acho que isso seria importante, e aí eu concordo aqui com a deputada Luciane e com os demais parlamentares que falaram que essa, que a gente deveria fazer numa reunião da Comissão de Segurança, fazer realmente essa convocação do secretário de Segurança para que ele possa nos explicar especificamente os critérios adotados. São os indicadores de criminalidade, da polícia, desculpa, os indicadores de criminalidade, são os indicadores de habitantes, policial por habitante, enfim, quais são os critérios efetivos para que, a partir disso, a gente possa entender um pouco melhor e também explicar isso para as pessoas, explicar isso para o cidadão. Porque, quando a gente olha os números aqui, a Grande Florianópolis, 39, Lages, 55, Balneário Itajaí, 79, Chapecó, 61. É como alguém falou antes aqui, Chapecó realmente 61, pode ser muito, mas pode ser pouco. Então, acho que isso seria realmente muito importante que tivesse esse esclarecimento mais na Comissão de Segurança para que a gente pudesse conversar com o comandante-geral e ter essas informações para passar adiante, inclusive para justificar, não é para criticar, é para a gente saber para poder explicar para as pessoas. É isso. Obrigado. Obrigado. Secretário, o senhor tem cinco minutos para responder ali os apontamentos ali, não foram feitos questionamentos, somente por parte da deputada Marlene, mas o senhor tem cinco minutos para a resposta. Sim, senhor deputado. Na verdade, obrigado, deputada Paulinha, obrigado, deputado Maurício, também, deputado Maurício, é oriundo da segurança pública também, sabe das dificuldades que nós passamos aqui na segurança pública, e sabe que hoje nós temos à frente da segurança pública, as instituições da própria segurança pública, e isso facilita em muito a compreensão, o entendimento, a aplicação dos serviços de segurança pública em prol da sociedade. quero aqui aproveitar também para agradecer a todos os senhores e senhoras deputados, a gente trabalha em parceria, os senhores são muito importantes, a divergência de ideias, ela é importante para nós chegarmos denominadores que fortaleçam a segurança pública, que fortaleçam as atividades de segurança pública, então, o divergir em ideias é muito importante, é democrático, e a gente cresce com isso, e quero aqui agradecê-los porque a parceria dos senhores com as emendas parlamentares, tanto para todos da segurança pública, é muito importante, toda a segurança pública recebeu alguma emenda parlamentar de um dos senhores, e eu agradeço aqui em nome de todos os representantes da segurança pública, de todas as instituições, porque isso aumenta a quantidade de viaturas, melhora a quantidade de equipamentos, de viaturas, e melhora em consequência a prestação de serviço a toda a sociedade, e essa parceria é o que faz com que as coisas aconteçam e sejam cada vez mais fortes a nossa presença em todo o estado de Santa Catarina. Quanto à pergunta da deputada Marlene, a senhora pode ter certeza que o comandante Deonei vai repassar esses indicadores para os senhores assim que for convidado, ou a polícia militar se for visitada por um dos senhores também, esses indicadores estão ali previstos, eles não levam em consideração somente a população, deputada, mas também a quantidade de ocorrências no município, então a senhora pode ter certeza que tudo ali é equacionado para fazer essa distribuição, e assim, eu volto a frisar, o deputado Maurício falou muito propriamente, nós ficamos um bom tempo sem incluir policiais militares, bombeiros militares, judiais civis, e técnicos de IGP, peritos, nas nossas instituições, e a recomposição desse efetivo é muito importante, então, no momento, o município pode ter menos, mais, e o município pode ter mais, mas essa recomposição vai fazer com que a gente tenha um equilíbrio nessa distribuição, um equilíbrio na utilização desse efetivo, e isso é o que a gente está tentando agora, isso que a polícia militar fez agora, na distribuição do efetivo, buscando que cada município recebesse pelo menos um, e aqueles municípios que, pelas equações que eu falei, os senhores vão poder pormenorizar, conversando com o comando-geral da PM, a sua estrutura, os senhores vão ver que o que se busca é a recomposição, é o melhoramento em todo o estado de Santa Catarina. Muito obrigado, secretário. Ainda na continuidade, deputado... Só queria pedir uma parte, senhor presidente. Eu queria pedir ao presidente do colegiado que encaminhasse a vossa excelência ou diretamente aos deputados o quadro de distribuição, porque nós, deputados, somos toda hora cobrados, e a gente teria esses dados no celular, e quando indagado, a gente pode responder, e às vezes um prefeito cobra, ou aqui a gente precisava mais, e tal, nós temos usado. Então, se pudesse mandar tanto as estatísticas quanto o quadro de distribuição, como foi feito, nós temos argumentos aí para concordar ou discordar da distribuição. Estou recebido o encaminhamento de vossa excelência. Deputado Valdir Cobalquim, de vossa excelência, com a palavra, pelo tempo de até três minutos. Obrigado, deputado Sargento Lima. Cumprimentar eu, presidente do colegiado, o coronel Charles, todos os colegas deputados, a colega deputada Marlene. Eu acho que a gente acaba sendo um pouco repetitivo, mas não tem como não ser também. Eu sempre defendi de que a gente, quando estabelece critérios, não precisa dar muita explicação, desde que esses critérios sejam justos. E aí, coronel Charles, talvez não devesse tratar exatamente consigo, mas, como é o presidente do colegiado, acho que nós precisamos ter isso mais claro, de forma mais transparente, ainda que não haja necessidade de publicação, mas que possamos saber os critérios objetivos, os critérios subjetivos. Também em relação à remoção dos policiais, por vezes você recebe um policial e acaba perdendo alguns por remoção. E que condições precisam ser alcançadas para que um policial seja removido, se é por interesse público, se é por interesse particular, porque há uma tendência de que tudo converja para os centros maiores, para o litoral de Santa Catarina, parece que todos querem chegar ao final da carreira estando em Balneário Camboriú, estando em Itajaí, ou em Florianópolis, no litoral do nosso estado. E aí, quem está no interior frequentemente recebe pedidos para ajudar na sua remoção e é muito difícil para o parlamentar atender um pedido como esse, porque geralmente nós pedimos para aumentar o efetivo em determinado município. Eu gostaria, Coronel Charles, já concluindo, qual é o diploma legal? Nós temos uma portaria, um decreto, uma lei que estabelece esses critérios para que a gente eventualmente pudesse aferir se eventualmente possamos oferecer alguma contribuição se existe esse diploma. E se não existir, eu queria sugerir que se instalasse para que a gente tire. O senhor tem mais um minuto, deputado, pode ficar à vontade. Muito obrigado. Coronel, ainda não, deputado Sargento Lima. Mas eu gostaria de oferecer essa sugestão, Coronel Charles, para que a gente possa dissipar essas dúvidas que elas são recorrentes. E eu confesso que estou já há alguns anos na atividade pública e ainda não consegui decifrar e nem tampouco justificar ou dar alguma explicação para as emissoras de rádio, para as lideranças que nos pedem para que a gente possa interceder, aumentar o efetivo. E isso é um discurso que ele se repete ano após ano. Essa pauta nunca muda. Então, gostaria, claro, lhe cumprimentar. O governo pode ter alguns erros, mas ele foi extremamente ousado quando definiu o deputado Maurício por fazer-se... Mais algum tempo, deputado? Deputado Coronel Mocelinho, Vossa Excelência, com a palavra por três minutos. Obrigado mais uma vez, presidente Sargento Lima. Eu, como presidente da Comissão de Segurança Pública, eu quero aqui assumir o compromisso de fazer o convite após ouvir a comissão, a Comissão de Segurança Pública, ser aprovada na comissão, nós vamos convidar o coronel Dionei, comandante-geral da Polícia Militar, para ele fazer maiores explicações de como é que é feita a distribuição do efetivo da Polícia Militar. Quero aproveitar também para reforçar o que o nosso colega Maurício Scudillac falou sobre a questão do secretário de Segurança Pública como era uma vez. Hoje é um colegiado que se conversa entre eles. Eu, como comandante-geral do Bombeiro, eu disse que não precisei um dia da Segurança Pública, muito pelo contrário, todo dia me atrapalhava porque toda a documentação que tinha que encaminhar para o governo, para qualquer órgão, tinha que passar primeiro para a Segurança Pública que ficava lá entravado dois, três meses. E tinha secretários, porque depois de 36 anos dentro da corporação a gente conhece alguma coisa do que acontecia. Secretários que aproveitavam questão política e cada inclusão que tinha ia para a região dele. Então, hoje, nós temos regiões no Estado que ainda tem, não é excesso, mas desequilíbrio de policiais em relação a outros municípios por questões políticas. Aí, sim, eu entendo que não era um critério técnico, não eram critérios políticos. E hoje, eu espero que esteja sendo feito critérios técnicos, por isso, eu quero fazer esse convite para o comandante-geral da Polícia Militar para vir explicar na Comissão de Segurança Pública quais são os critérios que estão sendo usados para a distribuição desse efetivo. E digo mais, nós tivemos, quando eu incluí na Polícia Militar em 83, tínhamos 13.500 policiais. E nós não ficamos quatro anos, deputado Maurício, ficamos seis anos, ou quase sete anos, sem nenhuma inclusão na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. E hoje nós temos em torno de 10.000, 10.500 policiais militares. Então, a defasagem realmente ainda é muito grande, mas, logicamente, aos poucos, tem todas as dificuldades, tem que ser reposto a esse efetivo. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Mocelin, consulta aos demais deputados, se querem fazer mais alguma pergunta. O senhor tem cinco minutos para responder aos questionamentos e apontamentos do deputado Valdir Rubalquini e do deputado Coronel Mocelin. Agradeço a contribuição do deputado Rubalquini, é um prazer falar com o senhor também. Quero aqui convidá-lo para, se assim, desejar comparecer tanto na Polícia Militar quanto no Corpo Verde Militar. Nós temos hoje uma ferramenta que é responsável por fazer as transferências no Estado. É claro que essa ferramenta, deputado, ela possibilita sempre que os soldados, que os praças mais antigos possam sempre escolher quando há uma janela de mudança de transferências, que eles possam se movimentar. Nós temos uma situação que a maioria dos nossos soldados acabam sendo da região litorânea, então eles sempre vão para o interior e querem voltar para o litoral e a gente abre essa janela quando se forma uma escola para que eles possam os mais antigos escolherem e fazer essa troca. Isso é um sistema que possibilita isso. Então, convido o senhor se o senhor se desejar comparecer tanto na Polícia Militar quanto no Bombeiro para que a gente possa mostrar essa ferramenta e o senhor vai ver que a gente tenta fazer de uma maneira técnica, de uma maneira a não privilegiar ninguém e a privilegiar sempre os mais antigos na corporação. Com relação ao coronel de Odeio, eu falei, ele está disposto, eu conversei com ele de ir nessa comissão, o deputado Mocelin também, e participar, esclarecer, deixar os esclarecimentos necessários para tirar as dúvidas de todos os senhores e as senhoras. E tenho certeza que os senhores vão ver que tudo é feito dentro de um critério técnico. Então, quero aqui, mais uma vez, de novo agradecer, dizer para os senhores que podem ter certeza que a gente trabalha no nosso dia a dia para sempre levar um melhor serviço a todos e a toda a sociedade. E tenho a certeza que os senhores, verificando essa forma de distribuição, verificando como a gente faz, como toda segurança pública faz, os senhores vão ter a certeza que a gente está atendendo a todo o Estado de maneira a não privilegiar ninguém e a se privilegiar a sociedade com o trabalho a ser prestado. Obrigado, secretário. Consulto o deputado Kennedy Nunes. Mais algum apontamento? Então, senhor secretário, vamos lá por partes, como diz o Maníaco do Machado. A sessão especial é uma ferramenta legislativa, deputado Kennedy Nunes, da qual nós não podemos abrir mão. Óbvio que seria interessante, sim, um convite estendido à Comissão de Segurança Pública. Mas a sessão especial é uma ferramenta jurídica que nos abre uma oportunidade muito mais, uma oportunidade ampla, porque tem ali o deputado da Secretaria de Agricultura, e ele pode estar aqui presente, que é da Comissão de Agricultura, que está voltado para aqueles outros assuntos, e ele pode estar aqui presente e fazer uso da palavra, e estar mais confortável, junto com os colegas aqui dentro, e ela traz uma transparência muito maior, porque a sessão plenária aqui dentro, ela tem uma amplitude maior. E por que eu digo que nós precisamos dessa amplitude de uma sessão especial? porque, deputados, quem nos questiona acerca de quantos polícias estão indo para o município, eles não estão muito interessados em saber se isso vai ser discutido em uma sessão especial ou se isso vai ser em uma comissão. Muitas vezes, eles não sabem nem que existe isso. Então, aqui, eu acredito que seja, sim, o lugar certo e que, no meu entendimento, eu acredito que não tem problema quebrar o protocolo do regimento em relação a vir aqui o secretário, o comandante-geral da Polícia Militar para melhores esclarecimentos. Faremos, sim, mais uma vez, o convite para que ele possa vir aqui numa sessão especial. Assim, todos os deputados terão a oportunidade de fazer seus questionamentos. Afinal de contas, a gente ouve tanto dizer que aqui é a caixa de ressonância da sociedade. Então, nós temos que realmente ser aqueles que vão transmitir. Explicar para o deputado lá dentro de uma sala de comissão não é o suficiente. As pessoas têm que assistir isso. Quando foi questionado ali sobre os municípios maiores e municípios menores, se vai um ou dois policiais para lá ou se não vai nenhum ou se vai dez, pouco importa, porque todos eles, independente do tamanho do município, independente de onde você mora, você paga os seus impostos, o ICMS, e ele é recolhido e você tem direito à segurança pública, independente se você mora na capital ou se você mora lá em Tigrinho, no interior do Estado. independente, você paga os seus impostos, você tem direito à segurança pública. Então, eu tenho duas perguntas que essas sim podem ser feitas para o senhor. E, independente que seja em colegiado, o presidente do colegiado, ele assume uma responsabilidade de secretário, tem que sim ter as nossas informações, senhor. Mas, como eu disse, isso é um assunto que eu vou deixar para depois e agora vou usar meu tempo para as perguntas mesmo. Perguntar para o senhor, de forma bem puntual, os pedidos gerados, através das indicações de deputados, aqueles são levados em consideração, foram levados ou são considerados para poder se distribuir efetivo, as indicações que saem aqui da casa feitas pelos deputados, elas são utilizadas para poder falar assim, olha, vai 10 policiais para cá, eu posso fazer uma indicação pedindo 100 policiais para Joinville e postar isso na minha rede social e pagar para um jornal publicar ela. se são os critérios técnicos, se é levado em consideração a indicação ou a gente está usando uma ferramenta legislativa aqui inútil, que não tem corte e nem cabo. Minha próxima pergunta, planejamento com relação aos concursos. Gostaria que mais tarde o senhor falasse sobre isso também, se tem um planejamento de concursos rotineiros. Como eu disse, quando se defende o governo, a gente fala de como foi bom o ano passado. Quando se toca-se num ponto de erros do governo, a gente tem que falar de união, amor e do futuro daqui para frente e de como as coisas serão maravilhosas no futuro. Sistema de movimentação de tropa. A gente sabe muito bem que nós estamos ali relocando pessoas ali, principalmente na região do terceiro batalhão ali, que trata-se de movimentação de tropa, nem tanto de aposentadoria, o policial se aposentando, nem tanto criminalidade, nem habitação. Ali está sendo utilizado um critério exclusivo ali por movimentação. Antigamente, o sujeito pedia, o sujeito pedia ali, só zero tempo para mim ali, que eu não utilizei meus primeiros cinco minutos. Por gentileza. Antes, o sujeito pedia, o comandante de companhia, ele deferia, o comandante de batalhão deferia. E agora joga-se o nome no sistema. Esse sistema de movimentação, olha que bom que está sendo utilizada a tecnologia agora, mas o comandante que abre mão de um polícia, ele tem que aguentar as consequências depois. 79 policiais da terceira região ali, e grande parte disso é decorrente de movimentação, agora cria um sistema para se punir o sistema. Se a região foi cedendo, cedendo constantes trocas, 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 ou adota o critério, você passou no concurso público, você vai ficar oito anos naquela cidade ali sem encher o saco. Ah, eu quero ir para outra cidade. Estuda e você vai se classificar por nota e você escolhe qual você vai. Agora, o cidadão não quer saber se a tua nota, se você foi o 03, 04 do curso, ou se você entrou pelo sistema de movimentação, ou se você é o mais antigo. Ele quer a polícia na rua. Simples isso. E esse sistema de movimentação, também gostaríamos de fazer questionamentos por ele ali, porque nós temos ali situações, por exemplo, tem militar que fala assim, olha, eu consegui através de ajuda de alguém. Tem ofícios chegando ao comando geral, feito por deputado, solicitando transferência de policial. Aí pergunto também, se esses ofícios são atendidos. A polícia vai ali no gabinete do deputado, ah, eu preciso ir para Itajaí, porque lá a minha mãe mora lá, a minha avó mora lá. Está sendo atendido? Quero saber se esses ofícios que vêm aqui, eu preciso de 10 policiais na minha cidade, e é mandado, amplamente publicado, se eles são atendidos? Se existe discrepância numérica, existe mesmo. Enorme. E eu friso de novo, mais uma vez. Terceira região, extremamente beneficiada com isso aí. Detalhe, o cidadão não tem culpa, o deputado não tem culpa, se o militar botou o nome dele no som, que é o nosso sistema de movimentação de tropa, ou não. O comandante de batalhão, ele abriu mão do policial dele, ele é um que não pode questionar depois, pedir policial depois. Simplesmente isso. Ele abriu mão daquele policial, o sistema não funciona automaticamente. Então, são esses meus apontamentos, não são nem questionamentos. Quero agradecer a presença do senhor aqui dentro, no dia de hoje. E, como eu disse, a sessão especial, ela é uma ferramenta, assim, muito útil, tão útil quanto qualquer comissão. E eu vou até pedir, mais uma vez, já que se trata de um colegiado, se a gente poderia aproveitar essa oportunidade e fazer essa visita do coronel aqui, através de uma sessão especial. Então, peço a venda ali ao deputado coronel Mocelin, que é presidente da Comissão de Segurança Pública, se nós podemos ir fazer um encaminhamento nesse sentido. Temos que ver o regimento da casa, não sei se... Porque só convite, normalmente, é feito nas comissões, aí não sei se pode fazer convite para a sessão especial. Isso aí... Eu acredito que, se houver a concordância de todos, é uma questão regimental, não poder convidar quem pode responder nossas perguntas. E, como eu disse, a sessão especial, ela é uma ferramenta legislativa, nós podemos utilizar, ela tem maior amplitude. Todos os deputados podem participar. Porque também a reunião da Comissão de Segurança Pública pode ser feita em um horário aqui em plenário que possa os demais parlamentares participarem. Não sei. Teria que ver quem tem mais tempo do que nós na casa, não é, deputado Lima? Para saber o regimento. Só para ratificar aqui, minhas duas perguntas ali. Secretário de Segurança Pública, os pedidos gerados através dos gabinetes dos deputados, que são chamados as indicações, eles são utilizados como base, ou essas indicações vão direto para a trituradora de papel, elas são utilizadas como base para pedir policiamento para uma região? Porque, senão, a gente fala para todo mundo aqui, parar de fazer? Ou se eu posso fazer um pedido, pedir 100 policiais para Joinville, e vou lá e põe na minha rede social, deputado Sargento Lima, pede 100 policiais para Joinville, se ele é utilizado como base, isso aí. Essa é a minha única pergunta, senhor secretário. Deputado, é um prazer falar com o senhor. Na verdade, o que eu vejo, eu falo comigo, tenho certeza que eu posso me dar uma pergunta diferente, todos os pedidos dos deputados que chegam lá para a gente, nós analisamos, verificamos os pedidos, nenhum fica sem resposta, mas o que cabe que a nós sempre, verificar se o pleito do deputado, ele é analisado, claro, e se ele se coaduna, se ele realmente segue também com os critérios técnicos das corporações. Então, a gente junta uma coisa com outra, a gente olha, a gente verifica, a gente responde, leva em consideração e verifica junto com os critérios técnicos, mas o que vale nesse momento são os critérios técnicos, mas todos os deputados podem ter certeza que a gente sabe que cada um busca esse envio dos ofícios, pedindo mais policiamento, é no intuito de mais policiais para a região ou para a cidade, é no intuito de colaborar com a gente, muitas vezes o pedido é justo e junto com os critérios, ele é analisado e pode sim, também junto com os critérios, fazer com que aquela cidade receba, mas não é o propoderante, tem que coadunar sempre com o critério técnico. Muito obrigado, senhor secretário. Outra coisa sobre a janela de transferência, pode prosseguir. Só complementando sobre a janela de transferência que o senhor falou, a janela de transferência é realizada, essa análise de possibilidade, geralmente o que acontece com esse sistema que ele faz, ele procura trocas dentro de quem está pedindo a transferência, então ninguém perde nada, na verdade, pelo que eu entendo aqui no Bombeiro, pelo menos é assim, e acho na polícia da mesma forma, ninguém perde nada, essas trocas são feitas de forma sempre para privilegiar o mais antigo que deseja transferência e ir trabalhar em outro município. Mas aquele município não vai ter uma perda, ele vai ter sempre uma compensação de alguém que vai para o lugar dele também, ou seja, um formado novo, ou alguém que está solicitando a troca também, pedindo para ir para aquele município. Sim, justamente isso que eu comentei, que, na verdade, todo mundo quer morar em Itajaí, e Balneário Camboriú. Então, essa troca, na verdade, é isso. Todo mundo se afunila ali, essa litoralização tem prejudicado o interior, por isso que deveria ser estipulado um critério que, mesmo por antiguidade, o sujeito foi formado às custas do Estado, ele tem que assumir um tempo, ele tem que assumir um compromisso de permanecer na região dele por um determinado tempo, até que ele não prejudique a região para que ele foi trabalhar inicialmente ali. Senhor secretário, essa presidência agradece a presença do secretário Charles, que tem atendido de forma tão pronta a nossa convocação para a Assembleia, e agradece também todos os esclarecimentos prestados. O senhor tem alguma consideração final a fazer? Negativo, deputado, é só agradecer aos senhores pela colaboração que tem com a Segurança Pública. Já fiz referência aqui às emendas parlamentares que são muito importantes e agradeço a todos os senhores e senhoras por essa cooperação, por ajudar a Segurança Pública do Estado de Santa Catarina e quem ganha somos todos nós, com a melhor Segurança Pública prestada em todo o Estado. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Muito obrigado, senhor secretário, e dou por encerrada a presente sessão. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.